Primeiro FEC de 2021, FEC número 17, para quem não conhece, são as perguntas mais frequentes que eu recebo em um certo período aqui no canal. Caso você esteja chegando agora no canal e não conhece, assista os FECs que já passaram, é só você pesquisar aqui no YouTube FEC, Peperaio Hardware. Hoje eu vou responder 11 perguntas que vocês fizeram na aba da comunidade. Vamos lá para o vídeo. Começando aqui com a pergunta número 1, do Rafael Becerra. Ele falou assim, com essa 80 Plus das fontes não garantindo qualidade, como identificar se uma fonte é de boa qualidade? O que pesquisar para saber se é boa? De fato, a 80 Plus não atesta a qualidade da fonte, sim apenas a eficiência. E mesmo na eficiência existem denúncias de reviewers e pessoas que mostram que uma fonte X foi validada, mas depois de um tempo o fabricante foi lá e trocou os componentes para deixá-la mais barata e ela não volta a passar na validação, porém ela continua recebendo o mesmo selo. Então não tem uma revalidação da 80 Plus, da Plug Load Solutions. Então eles não atestam a qualidade, sim apenas a eficiência naquele momento. Existem projetos como o Cybernetics, que foi criado por pessoas muito experientes de sites como o Tons Hardware, enfim, até o Teclab que no Brasil participa, onde eles atestam a eficiência e também a qualidade. Eles desmontam a fonte, eles mostram todo o projeto, todos os componentes. Isso é uma coisa bem interessante. E para um usuário comum que não quer entender tanto da parte interna, o que você pode buscar são reviews. Reviews lá fora, como Tech Power Up, Johnny Guru, enfim, sites que mostram toda a parte interna, que dão opinião, mostram os testes de carga, de ripple, enfim. Aqui no Brasil, o Teclab antigamente fazia testes, não sei se anda fazendo por agora. Mas basicamente é isso, para você buscar qualidade, você vai ter que ver um review de alguém que entende do assunto, tá? Bom, começou a chover aqui agora, espero que vocês não estejam escutando muito ruído e não estejam incomodando vocês. Vamos para a pergunta número 2. Bom, basicamente, o que eu penso sobre a APU é para quem pretende comprar um processador e não pretende, nesse momento, colocar uma placa de vídeo. Você quer ter um CPU com uma GPU integrada que seja melhor do que a Intel oferece. De fato, se você pega um Ryzen 2 ou 400G, 3 ou 400G, a Vega 11 ou a Vega 8 dos Ryzen 3 são muito superiores em relação ao que a Intel oferece em GPU integrada. Você pode até jogar, mesmo no Atlon, com GPU integrada. Eu já mostrei aqui no canal alguns vídeos, vocês podem ver aqui, emuladores, jogos até tipo CS, PES, enfim. Agora, se você pretende, daqui a um curto espaço, 3 meses, 6 meses, colocar uma placa de vídeo, você pode pensar em pegar uma APU um pouco mais robusta, aquelas novas que estão saindo, 4 e 700G, não lembro agora o nome delas. Eu vou deixar os nomes aqui aparecendo. Infelizmente, só vende na China, não vende no Brasil, tá? Não é algo oficial por aqui. E aí, Lucas, eu quero comprar agora um CPU com uma placa de vídeo. Não compre APU. Não compre APU. Compre Core 3, 10 e 100F, que vai sair review no canal muito em breve. Compre um Raze 5.100 AF, que voltou a aparecer nas lojas. Um 3 e 100, que não aparece. Um 3 e 600, sim. CPUs mais robustos para o uso de uma placa de vídeo dedicada. Porque a APU custa caro demais e um dos motivos é porque ela tem uma GPU integrada muito boa. Se você compra ela e não usa, você está meio que desperdiçando um pouquinho de grana que você poderia estar investindo em um CPU melhor para empurrar melhor uma placa de vídeo. Ok? Bom, basicamente é isso. Vamos para a próxima pergunta do Vinícius. Bernic falou assim, qual a temperatura saudável para manter a CPU e a GPU? E quais os melhores programas de monitoramento, controle de ventoinha, controle de frequência? Bom, abaixo do limite que o fabricante informa. Normalmente o limite do silício, do CPU e GPU é 100 graus. A gente vê também chips de memória com limite próximo a isso, 100 graus. Tem outros componentes como MOSFETs que passam disso, mas a sua pergunta é CPU e GPU. Então o limite é 100 graus, mas não é legal deixar aí. Então uma margem de segurança legal é 80 graus para menos. Você está bem longe do limite, evita a degradação e evita o termotrotem. Porque conforme vai se aproximando ali, 88, 90, o clock começa a cair. Para evitar que continue subindo ao ponto de desligar a máquina. No CPU e 100 graus a máquina desliga. A GPU e 100 graus o jogo provavelmente trava. Depende de como a placa reage a isso. Então é uma margem legal. Sobre os programas de monitoramento, eu costumo usar o HWinfo e o HWmonitor. Sobre softwares para controle, eu prefiro fazer pela UFBIOS. Eu não faço via software. Eu acho uma forma mais eficaz, tanto de frequência quanto de ventoinha. No caso, se for overclock de GPU, aí eu faço pelo MS Afterburner. E você pode fazer por softwares da Galaxy, da ASUS. Tem um monte de softwares desses por aí. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Caraca, eu dei uma batida no meu teclado. Arranquei o control dele, cara. Vamos para a próxima pergunta aqui, do Pedro Martins. Pepe, podemos dizer que a RX 570 para os jogos atuais já é uma placa morta? Olha, é fato que ela está enfrentando dificuldades em jogos recentes. Eu testei aqui esse kit ao longo de 2020 inteiro. Em 2019 também testei muito. Você pega jogos como Flight Simulator, enfrentou dificuldades. Assassin's Creed Valhalla, dificuldades. Horácio Zero Dawn, rodou bem, mas ainda não o que as pessoas imaginavam que rodaria num jogo que já é um pouco antigo. Você pega Cyberpunk, aí Cyberpunk não é muito parâmetro, mas a placa teve dificuldades. Então, é uma placa que ainda dá para você rodar. Só que ela é de 2017, ela já era intermediária, não era high-end. Então, a gente está daqui a pouco fazendo quatro anos de placa. Então, pouco a pouco, ela vai reduzindo o seu patamar. Não é que a placa vá ficando mais fraca, é que os jogos vão ficando mais bonitos ou mais bugados, como é o caso de Cyberpunk. Então, hoje é uma placa para Full HD, mas daqui a um tempo, inevitavelmente, ela vai acabar sendo uma placa para 900p e resoluções menores, para você manter 60, enfim. Dá para rodar. Não digo que é uma placa morta, mas ela vai enfrentar dificuldades. E 2021, os próximos jogos, provavelmente, vão trazer mais dificuldade, mais peso ainda para ela, ok? Vamos partir aqui para a próxima pergunta, que é a pergunta número 6 do Diair. É viável fazer overclock para extrair o máximo possível de uma placa de vídeo, evitando, assim, comprar uma nova, visto que os preços estão absurdos? Olha, para um uso doméstico, um uso casual, você pode fazer para melhorar um pouquinho a performance, só que, geralmente, o aumento não é tão grande que possa evitar você comprar uma placa. Por exemplo, você tem uma placa que ela não faz uma taxa de quadros em 60, ela faz 40. Dificilmente, o overclock vai trazer esses 20 frames a mais. Normalmente, o aumento é 4%, 5%. Tem alguns casos que, se eu overclockar a memória também, pode ser que dê ali uns 8%, 9%. Então, é difícil você, às vezes, não fazer o upgrade, não sentir essa necessidade por conta do overclock. Normalmente, para o usuário doméstico, eu não recomendo o overclock. Porque o ganho é pouco e, às vezes, você faz o overclock, abre o jogo, fica instável, travando, você arruma mais problemas. Mas, é uma coisa que você pode fazer, se você quiser. Aqui no canal tem tutoriais explicando para vocês como é o passo a passo. Lembrando que é um procedimento que você precisa ter um certo conhecimento do que você está fazendo. Embora é mais simples do que um overclock de processador, não é? A minha filosofia hoje é use em estoque. A gente perde menos tempo com isso, gasta mais tempo jogando, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, do Rafael Marques. Como equilibrar a escolha da placa de vídeo com o processador? Isso aqui é interessante, porque eu recebo muito esse tipo de pergunta. As pessoas, às vezes, têm aquela concepção assim, Ah, Lucas, mas eu tenho um certo CPU e ele não empurra até certa placa. Então, fica muito confuso, porque a pergunta começa errada, não é? A questão é, CPU, a gente está falando de taxa de quadros, frames, GPU, gráficos, resolução. Que tipo de jogo que você joga? Lucas, eu jogo jogos competitivos. Jogos de tiro, que eu quero 144, 200 frames. Você normalmente coloca um CPU mais robusto. E a placa de vídeo que entregue a taxa de quadros que você consegue. Por exemplo, um CSGO, mesmo uma placa de entrada, você tem ali 144, 200 frames e um CPU mediano. Você tem ali 144, 200 frames como um i3, um i5, um resin 3, um resin 5. Você pega jogos mais pesados, como um Battlefield, como um COD Warzone. Você precisa de placas de vídeo melhores também para entregar essa taxa de quadros e além do próprio processador. Agora, se você fala assim, Lucas, o meu foco é jogos em campanha. Eu quero rodar os jogos com os gráficos mais bonitos possíveis, nas melhores resoluções possíveis. Você vai focar na placa de vídeo. Eu vejo pessoas falando assim, Lucas, eu quero rodar em 4K com uma 3080. E eu não quero usar um super CPU, porque eu só quero rodar uma taxa de quadros em 60. Mesmo um resin 5, um core 5, dá conta perfeitamente disso. Não precisa necessariamente colocar, ah não, 3080 tem que colocar um core 9 ou resin 9. Não, para o objetivo da pessoa, para a taxa de quadros que ele vai rodar, um core 5 ou resin 5 é mais que o suficiente. Assim como eu já vi pessoas dizendo, Lucas, eu quero rodar em 4K 30. Mesmo um resin 3, um core 3, dá conta disso, porque é uma taxa de quadros muito baixa para o CPU instruir. Você entendeu? Agora, se você quer uma máquina para rodar em diversas resoluções e diversos cenários, você pode fazer aquele equilíbrio. Ao invés de colocar um i3 com uma 3080, você pode colocar um i5 com uma 3060, ter isso, você começa a equilibrar um pouco a balança. Basicamente é isso, é uma pergunta complexa, difícil de responder, mas creio que tenho dado um norte para quem está em dúvida aí. CPU? Frames? Quantos frames você quer rodar? 144? 160? 60? 30? Você vai aumentando o CPU conforme aumenta a taxa de quadros e diminuindo o CPU conforme diminui a taxa de quadros, tá bom? Próxima pergunta aqui, o Lopes falou assim, o que é mais importante na hora de comprar uma fan para o Airflow do PC? Basicamente é o CFM que ela proporciona, que é o Airflow, o fluxo de ar que ela traz de fora para dentro do seu PC. Embora tenha pessoas que façam também o contrário, que é o fluxo reverso, você tira o calor de uma forma, tipo como se fosse um exaustor, tudo de dentro para fora. Tem pessoas que não colocam o ar para dentro, só o ar para fora, isso também funciona. Eu já vi testes sobre isso. E quando você fala de coolers, seja um air cooler ou um water cooler, onde você tem uma fan que está em contato com aletas, ela tem que fazer o que? Uma pressão, ela tem que forçar o ar a passar pelas aletas e tirar o calor dali. Aí a gente olha a pressão estática da fan, que eles geralmente colocam em milímetros H2O, MMH2O, tá? Então, Airflow, CFM, Watercooler, Aircooler, você vai ter um contato, pressão, tá bom? Aí você olha também o ruído que a fan faz, né? Estética, geralmente a galera olha muito, RGB, esse tipo de coisa. Quando você for comprar fan RGB, se atente se a fan é 5V, 12V, porque o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas que compram um kit de fan, aí a placa mãe não tem o conector 5V ou de 12V, o 5V é o endereçável que você configura. E aí a galera fica assim, pô, e aí? Não consigo configurar, tem que comprar um controlador à parte. Então fique esperto com isso. Se você for comprar uma fan RGB, veja se a sua placa mãe tem a conexão e se não tiver, veja se a fan tem um controlador embutido, tá bom? Vamos para a próxima pergunta do William Peçanha, que fala assim, Quem acha mesmo necessário uma placa de 5 mil reais para poder jogar, olha, acho que depende do objetivo de cada pessoa. 5 mil reais é caro para muitas pessoas? Sim, mas tem pessoas que 5 mil reais não é nada, cara. Então, sei lá, vai de pessoa para pessoa. Quando você busca altíssimas resoluções, como 4K, você compra uma 3070 para rodar em 4K, é o que é necessário para rodar com gráficos bem pesados em uma resolução como essa. Obviamente, se você fala assim, não, Lucas, 2.5K para mim é quase a mesma coisa, eu vou jogar em uma televisão que fica mais longe, você pode, obviamente, comprar placas mais baratas. Mesmo uma 3070 Ti, e eu fiz review aqui no canal, vai estar aparecendo aqui no canto, entrega um desempenho muito próximo de uma 3070, entre outras várias placas. Então é uma pergunta meio subjetiva, talvez seria apenas a minha opinião aqui, e não algo definitivo, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta do K41NN. Lucas, qual a sua opinião sobre os CPUs Xeon para montar PC Gamers? Eu comprei um Xeon, pessoal, para trazer testes para vocês, eu ainda não comprei a placa-mãe, tá? Mas eu vou trazer isso para vocês em breve, eu acho interessante porque o preço dos CPUs é extremamente baixo. Esse aqui é um Xeon 2620V3, que tem 6 núcleos e 12 threads, eu paguei R$115. Esse aqui é um CPU Haswell, como se fosse um Intel quarta geração, né? De 6 núcleos e 12 threads por R$120, cara, você não acha CPU equivalente nesse preço novo, nem usado. Com R$120 você não compra nem Celeron. Então o preço é muito interessante. Agora sim, tem pontos negativos, porque geralmente são peças usadas, né? Novo você não acha mesmo. A placa-mãe, geralmente na China, são aquelas placas meio estranhas, tem placas boas e tem placas ruins, tá? Então tem que pesquisar e ver um review se a placa está funcionando perfeitamente. Tem a questão da garantia, que já não existe, e essas placas, elas faltam recursos modernos. Tem placas que não tem M2, ah, eu comprei um M2 NVMe, você não consegue usar. Então você tem que pesquisar se a placa tem, eu já vi placas com M2. Então tem que pesquisar todos esses pontos. Não é algo mais simplificado como alguém que compra uma máquina recente, com garantia, com drivers atualizados, com Bios atualizados, enfim. Então tem prós e contras. Em breve, quando eu comprar a placa-mãe, eu vou abordar um pouco mais isso aqui no canal, tá bom? Mas sim, pra quem busca baixíssimo preço, não tem pra onde você correr, meu amigo. Com dólar a 5 e pouco, com o CPU mais intermediário, um i3 custando quase 600 reais, é sim uma alternativa você partir pra Xeon, tá bom? Bom, agora vamos pra próxima pergunta, que é a do Erico Feltrin. Ele fala assim, RAM DDR5 pode dar ganho de FPS? A resposta curta é sim. A resposta longa é que tudo que você faz nessa tríade CPU, RAM e GPU aumenta o FPS. Então se você aumentou o processador, colocou um CPU mais rápido, fez um overclock, colocou um CPU com mais núcleos, você aumentou a frequência da RAM, ou colocou dual-channel, ou colocou mesmo quad-channel em certos cenários, quad-channel é só em plataforma high-end, tá? Não é porque tem quatro slots que faz quad-channel, só pra deixar claro. Ou você coloca uma placa de vídeo mais rápido, obviamente você também vai aumentar o desempenho. Então o DDR5, ele vem com a proposta, uma delas, de aumentar a frequência absurdamente. De forma com que mesmo em estoque, tem módulos aí que vão pegar mais de 5.000 MHz. Então, da mesma forma que você vê hoje um DDR4 3000 vs 4600 dá um ganho de frame, vai dar esse ganho também, partindo pra DDR5, ok? Aí você tem que avaliar o custo, porque vai ter que trocar de placa-mãe, tá? Os CPUs de hoje não são compatíveis com DDR5, seja Ryzen, seja Intel, tá bom? Então a gente tem que esperar pra ver o que vai rolar. 2021 provavelmente vai ser as primeiras plataformas compatíveis com DDR5, provavelmente, não vou dar uma certeza, tanto da AMD quanto da Intel, tá bom? Deve ter uma troca de socket geral esse ano. O M4 deve acabar, o LGA200 também. O Gabriel Martins fala assim, essa é a última pergunta, saindo de um 4 barra 4, por exemplo, um 7400, qual a contagem de núcleos e threads ideal pra se obter um upgrade bem decente? Olha, essa é uma pergunta que também eu posso dizer que é subjetiva, porque é a minha opinião, né? Creio que você queira saber a minha opinião, não tem um ponto assim, ó, é isso, né? Na minha opinião, você partir pra um 6 core, um 6 barra 12, é um upgrade bem decente. Você vai sair de um CPU de 4 threads pra 12 threads, o triplo de threads, então melhora em qualquer aspecto, renderização, stream, jogos, máquinas virtuais, tudo que você queira fazer que use muitos núcleos, tá? Você pode partir pra um 6 barra 6, sim, no seu caso não tem como sem trocar de placa-mãe, então você poderia colocar um 8400, um 9400F, mas hoje, agora nós estamos em dia 6 de janeiro, o 10400F tá bem interessante, você acha por R$ 1.099, foi a última vez que eu vi o preço dele, e é um preço muito similar a um 9400F, que tem 6 threads, então compensa se você vai fazer um upgrade, colocar, se você quer continuar com o Intel, obviamente, né, 10400F mais uma placa H410, você tem um upgrade considerável em cima do seu processador, tá bom? Mantendo ainda um i5, mais um i5, com a contagem de núcleos e threads de um i7, de oitava geração. Basicamente é isso, 11 perguntas, espero que você tenha gostado de mais um FEC, deixe aqui no comentário as suas opiniões acerca das perguntas, de repente você tem algum comentário a fazer sobre algo que eu falei aqui, fica à vontade pra se expressar por aqui, e caso queira participar de um futuro FEC, também deixe a sua pergunta, de repente ela pode aparecer em um futuro vídeo. Um grande abraço, confirma na descrição os patrocinadores do canal, e até mais, tchau, tchau, valeu, feliz ano novo pra vocês, espero que tenham todos um ano melhor que 2020, que não seja 2020 TI, né? Um abraço, valeu. Tchau, 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 tchau.